O que é amagar? Amagar é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta, tá? É a carteira de investimentos que possibilita a qualquer pessoa lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores, tá? E aí, se eu já invisto antes, por exemplo, eu tenho investimentos e agora eu tô aderindo ao método, agora eu quero seguir o passo a passo, eu decidi, a partir de agora eu quero estar sempre em alta, eu quero lucrar durante as altas e durante as quedas da Bolsa. Então, eu vou ter que me adequar ao método, tá? Só que eu já tenho investimentos mais antigos. O que eu faço com esses investimentos mais antigos? Eu continuo investindo neles? Eu me desfaço? Eu vou incluir na amagar ou não vou? Depende. Depende de quais investimentos são esses. Por exemplo, tenho um investimento em CDB. Dentro da amagar existe investimento em CDB? Um investidor sempre em alta investe em CDB? Sim ou não? Não. Então, o que eu vou fazer com esse investimento? Ele não entra pra amagar. Tá, eu preciso me desfazer desse investimento? Bom, se não tá dentro da amagar, e lá dentro do programa eu explico com detalhes, né, por que não investir em CDB, em qualquer produto bancário, independente do quanto renda, se não tá dentro da amagar não faz sentido eu ter isso. Então, poxa, se não faz sentido eu investir, por que eu vou manter o investimento só porque eu tinha antes? Não faz muito sentido. Então, se eu decidir que a partir de agora eu quero me tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição. Se eu já tenho investimentos antes de começar a implementar o passo a passo, eu vou verificar depois de conhecer todo o método passo a passo, eu vou me certificar do seguinte, eu vou me certificar de que aquele investimento, ele se encaixa ou não se encaixa no método. Se ele se encaixa, eu posso manter. Agora, se ele não se encaixa, se eu quero estar sempre em alta, não faz sentido eu manter ele. Então, eu me desfaço e faço essa transição. Então, eu tenho alguns investimentos aqui e eu vou fazer uma transição para esses novos investimentos, porque esses novos investimentos vão me levar para onde eu quero chegar, tá? Os antigos não necessariamente. Então, vai depender de quais investimentos você já tem hoje para a gente saber se eles entram na Magar ou não entram.